Vamos lá, né? Não há dor maior no mundo do que a dor de uma paixão Não há paixão nesse mundo que não machuca um coração Não há ninguém que não chora quando sente uma grande dor Se alguém me vê chorando é porque perdi o meu amor Em meu peito dolorido sinto mágoa e desespero Com a grima do meu olho já molhei o meu travesseiro Meu coração já não bate no lugar que ele bater Sofrer como estou sofrendo é melhor deixar de viver No silêncio do meu quarto vivo triste a recordar O carinho do meu bem que tão longe de mim está Com meus olhos marejando vejo o dia amanhecer Se o meu amor não voltar desta vez eu vou morrer Se o meu amor não voltar desta vez eu vou morrer Mandei fazer na Europa Não demoro pra chegar uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Desviar das peras bravas e das maré forte do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é carinhosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil e metralhador No combate de uma guerra será ela vencedora Ela é vencedora Boa gente de família justiceira, ela é filha de um tenente da Marinha Brasileira. E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Porque ela é carinhosa e sabe amar. Com carinho e com respeito, com os pais dele eu vou falar. Vou pedir o casamento, eles não vão recusar. Porque sou um bom rapaz, filho que outros não faz. Dei a ela uma barquinha, o nome de deusa do mar. Com carinho e com respeito, com os pais dele eu vou falar. Vou pedir o casamento, eles não vão recusar. Porque sou um bom rapaz, filho que outros não faz. Dei a ela uma barquinha, o nome de deusa do mar. E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Porque ela é carinhosa e sabe amar. Mila, me desperta, vida minha. 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 Mira, mira a tristeza, que ervas em torno de tanta ansiedade Tudo que o llevas, venda, mira, tus olhos, tus besos, tus sueños de amor E aquela promessa que abriu na lairida, que llevo sangrando em meu coração Mira a mí, despierta, vida mía, tu no debes irte sin hablar Mira a mí, mi bien, como la silla, cuando me decías no te delvidar Háblame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío, te envuelve la sombra de la eternidad Música Mira a mí, despierta, vida mía, tu no debes irte sin hablar Mira a mí, mi bien, como la silla, cuando me decías no te delvidar Háblame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío, te envuelve la sombra de la eternidad Música 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 Música